Na quarta-feira de feriado, dia do trabalhador, aconteceram as disputas das finais da 73ª edição do torneio 1º de maio, realizada no estádio Comendador Agostinho Prada, o Pradão, com público superior a 1.300 pessoas. Na primeira semifinal do dia, a Máxim derrotou a Ajinomoto nos pênaltis. Após um empate em 0x0 no tempo normal. Na outra semifinal, a ZF venceu a Mali por 1x0 e avançou a grande decisão. Na tão aguardada final, após seis anos sem vencer o torneio, a Máxim levou a melhor diante da ZF por 1x0. O único gol da partida surgiu em uma jogada pela direita. Rafael Chirene tabelou com o Dieguinho e cruzou na medida para o gol do Meia Vinícius. Final, Máxim campeã do torneio 1º de maio, 2019. 1, CF0. Na premiação, o goleiro menos vazado foi Rafael, da Máxim, que não sofreu gol. Está aí, né? Mais um título com os velhinhos. Máxim campeão, é nóis, é nóis. Máxim na cabeça. Vinícius, o autor do gol do título, e Bruninho, também da Máxim, receberam os troféus de artilheiros, ambos com três gols no campeonato. Jogo difícil hoje contra a TRW, ganhamos de 1x0, superamos o cara hoje. Um time muito bom de qualidade do time dos caras, mas hoje deu Máxim. Graças a Deus, depois de muito tempo, a gente voltou a ganhar o título. A torcida nos apoiou muito, mas hoje foi dia de vitória, hoje é Máxim. O presidente da empresa, Máxim, na América do Sul, Dom Polk, agradeceu seus colaboradores e deixou uma mensagem a todos. Queremos aproveitar a oportunidade de agradecer todos os participantes neste grande torneio de 1º de maio. Em particular, os campeões de Máxim Wheels e toda a família de Máxim. Um bom 1º de maio para vocês. Muito obrigado. Valeu. Muita festa no estádio Comendador Agostinho Prada. Parabéns a todos os participantes de mais uma edição do torneio 1º de maio.